E nesse Brasil, conhecida como a Panterona. Te envolver de amor, de ternura, paixão, te pegar bem de lado, vem cá meu tesão. Te envolver toda noite, não tem decisão, eu te amo e te quero, vem cá meu paixão. Dizer para ti, bem baixinho assim, eu te amo e te quero, você só pra mim. Toda noite de dia, curto você sim, não te perco amor, você nasceu pra mim.